Gente, bom dia. Eu acho que existe uma diferença gigantesca entre um sujeito ser solidário e um sujeito tentar tirar vantagem da fragilidade, da doença e da condição de uma determinada pessoa. Desde que o meu canal começou, eu já tive a oportunidade de participar de inúmeras campanhas, literalmente campanhas de arrecadação. Quem acompanha meu canal desde o começo sabe disso. E ao final desses processos, ao final dessas campanhas, graças a Deus, eu nunca tive absolutamente nenhum problema com as pessoas com as quais esse canal foi solidário. As pessoas as quais eu dei a mão por meio das campanhas e que juntos realizamos as campanhas. Jamais. Jamais as campanhas foram motivos de conflito, confusão, baixaria. No entanto, galera, tem canal por aí que vira e mexe se propõe a fazer campanha por fulana, por ciclana, por beltrana. E eu não sei se você teve a capacidade de perceber o que eu percebi. Todas as vezes termina em baixaria. Ou manda de volta ao produto que comprou, exige dinheiro de volta, faz uma confusão a respeito de prestação de contas. Um sem número de coisas aí que não dá para entender. E aí a gente para e a gente pensa. Essas pessoas se propõem a lançar uma campanha em razão de serem pessoas solidárias, solistas, preocupadas com a saúde, com a condição, com as dificuldades das pessoas ajudadas. Ou essas pessoas têm interesses secundários. Tentam tirar vantagem. Pior, tentam conduzir o comportamento dessas pessoas. Se você fizer isto, 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 eu te ajudo. Agora, se você não fizer o que eu digo, o que eu mando, eu vou te expor. Vou te humilhar. Vou colocar você em uma situação de constrangimento. Ou seja, não existe solidariedade. As pessoas lançam campanha com o objetivo de angariar a visualização. Angariar moedinhas nesse YouTube. Número um, angariar moedinhas. Número dois, formar escravos virtuais. Tentar vincular as pessoas a si de uma maneira tão baixa. Por meio de ameaças, muitas vezes. Olha, ou você faz o que digo, ou você faz o que mando. Ou eu vou criar uma determinada situação aqui e vou te constranger. Eu vou criar uma determinada situação e vou te expor. Sabe, pessoal, alguns dias atrás eu tive um probleminha de saúde. Todo mundo sabe. Quem acompanha meu canal sabe. Inclusive, fui fazer um exame de saúde. Agora, você imagina que eu entro em contato com algum amigo, por meio do WhatsApp, com alguma amiga mais próxima, e digo para ela, olha, eu estou com dificuldade, por exemplo, Estou com dificuldade de fazer xixi. É, estou com dificuldade de fazer xixi. Já estou com 42 anos. Meu Deus do céu, as coisas estão complicando. Eu não estou me sentindo legal. Eu não estou me sentindo bem. Aí, essa amiga, esse amigo virtual, vão até o Google e colocam. Homem com mais de 40, com dificuldade para fazer xixi. De imediato, o que vai aparecer, galera? Câncer de próstata. Ou alguma outra desgraça bem grande por aí. É muito importante a gente sempre lembrar uma coisa que eu disse em uma das últimas lives que a gente fez. Pode ser algo ruim? Bem ruim? Pode. Alguém está dizendo que não é? Não. Mas é importante que a gente faça os exames de saúde, porque existe uma grande probabilidade de que não seja e que sejam outras coisas. Então, daí essa amiga, esse amigo, pegam, abrem a câmera e dizem, olha galera, vamos fazer uma campanha para arrecadar fundos. Está ok. Porque, olha, pode estar com câncer. Olhei no Google, sim. Ele está com câncer. Entende, pessoal, a complexidade do processo? O que é que eu disse para esse meu amigo? Olha, eu estou com dificuldade de fazer xixi. Não falei absolutamente nada além disso. E aí, esse amigo abre uma campanha para mim, dizendo que o cara está com câncer disso ou daquilo ou daquele outro. E no momento em que ele ouve, por exemplo, que eu melhorei? Ah, agora eu vou abrir uma live, vou detonar, porque afinal... Não, eu não falei absolutamente nada que estava doente. Sabe, pessoal, as pessoas criam as fantasias nas suas cabeças para se aproveitar, para tirar a visualização, para escravizar as demais pessoas ao seu julgo por meio de ameaças, etc. E na hora que vê o círculo pegar fogo, na hora em que as pessoas percebem que não conseguem sustentar as suas próprias mentiras, sim, porque quem disse que a pessoa estava com câncer ou não, não foi a pessoa afetada. Quem disse isso foi a pessoa que quis se aproveitar da situação para tirar a visualização por meio de lives em cima de lives. Na hora que percebe que as coisas podem ser diferentes, passam a ameaçar, passam a assediar, passam a abrir lives sobre lives. A grande questão é, se não sabe ser solidário, não seja. Uma das coisas que acho que todo mundo na vida precisa aprender é que se você doa 10 reais, você doa 10 reais. Se você quer algum tipo de prestação de conta daquilo que é feito com o dinheiro, busque se informar antecipadamente da doação, ou cumpre um determinado serviço em que a pessoa possa prestar conta do que faz com o recurso arrecadado. Agora, as pessoas fazem as suas doações e muitos nem sequer fazem as suas doações. E daí vem bater no peito, cobrar das pessoas, exigir. Olha, uma das coisas que eu acho mais horríveis é uma pessoa dar uma orientação para outra pessoa, eu digo a você como agir, como proceder, e depois eu vou lá e faço absolutamente tudo diferente. É legal prestar conta de uma campanha? Claro que é. É bacana? Isso mostra respeito pelas pessoas que doaram? Isso mostra gratidão por parte dessas pessoas? Claro que mostra. Claro que demonstra essa gratidão. Mas quem doa precisa ter a convicção de que, o fato de doar algo a alguém não faz de você dono dessa pessoa. O fato de você doar algo a alguém não dá você direito de tentar pensar que a partir de agora você pode conduzir essa pessoa. Você abrir uma suposta live de campanha sem doar sequer um centavo a uma pessoa não dá você o direito depois de tirar a satisfação de quem quer que seja. Probleminhas de comadre, briguinhas de comadre se resolvem entre comadres, né? Não se resolve de câmera aberta. A não ser que a pessoa tenha interesse em tirar a visualização da fragilidade e do problema de saúde das outras pessoas. Mais uma vez o YouTube Brasil dá um show de horrores aí, né, pessoal? Não é um show de horrores. Vamos pensar, pessoal. Vamos pensar. Quer doar? Doe. Doe generosamente. Doe de coração aberto a quem quer que seja. Agora, doar pra quem quer que seja. Não faz de você dono dessa pessoa. Doar pra quem quer que seja. Não torna você fiscal da vida de ninguém. Bom dia. doar pra quem quer que seja. Doar pra quem quer que seja.